Para te lembrares de mim quando nos separarmos. Marcela, não, por favor, não faça isso, não faça, Marcela, não faça isso, eu lhe desço, Marcela. Ah, meu anjo. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. É o anjo. Ah, meu anjo. Ah, meu anjo. Ah, meu anjo. Ah, meu anjo. A CIDADE NO BRASIL